Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um plano de jogo. Confira os destaques desta sexta-feira. Potência mundial na natação. Equipe francesa treina em Porto Alegre para os Jogos Olímpicos. Seleção Brasileira de Vôlei Feminino vai em busca do tricampeonato olímpico. Sociedade hípica porto-alegrense incentiva os futuros atletas. A escolinha recebe crianças a partir dos dois anos. E a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino treina no interior paulista. O time vai em busca do tricampeonato olímpico. Ouro Olímpico em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. A expectativa de um tricampeonato em casa é alta. Resta saber se jogar no Brasil vai ser positivo ou se o fator emocional vai gerar mais pressão. Eu acho que a gente já está se preparando para isso desde que o Rio foi eleito como sede das Olimpíadas. A pressão faz parte da nossa vida e acho que eu prefiro jogar dessa forma que nós vamos jogar do que ter a torcida toda contra. A opção por um time com quatro ponteiras e quatro centrais aumenta o poder ofensivo da equipe. E foi a mesma feita pelo técnico em 2008. A capitã Fabiana está indo para a quarta Olimpíada e encontrou uma forma de enfrentar o desafio. Eu acho que o desafio é maior, acho que de todos os jogos. A gente sabe que querendo ou não tem a saciedade de começar o campeonato é o que a gente mais está esperando esse ano. Então acho que esse desafio é a gente primeiro trabalhar a nossa cabeça. Acho que pensar acima de qualquer coisa do nosso grupo. Que a gente sabe se a gente estiver bem com isso. Se Deus quiser a gente vai conseguir tirar isso aí de letra. Assim como Fabiana, Thaisa, Jaqueline e Sheila também são bicampeãs olímpicas. Ganhar o ouro em casa é o maior desejo dessa equipe. Sabemos também de como vai ser difícil, quantas seleções tem que podem chegar ao ouro. Então a gente tem que ter consciência de tudo isso e pensar de grau a degrau. Não adianta a gente pensar no ouro se não for devagarzinho. Porto Alegre em ritmo de Jogos Olímpicos. O Grêmio Náutico União recebe uma das potências da natação mundial, a equipe francesa. Na capital gaúcha, desde a última segunda-feira, os franceses treinam na sede Moinhos de Evento do Clube, até o dia 1º de agosto. 20 atletas, ou melhor, 28 atletas acompanhados de técnicos da equipe de apoio participam da preparação. De Porto Alegre, eles rumam direto para o Rio de Janeiro, onde iniciam as disputas a partir de 6 de agosto. Vamos falar agora de vôlei. O vôlei de praia e a vela são os esportes que mais medalhas olímpicas conquistaram para o Brasil. E neste ano, com os Jogos no Rio, os atletas querem aumentar ainda mais o número de pódios. A vela é a terceira modalidade que mais conquistou pódios para o país. Foram 17. Mas se o assunto for medalhas douradas, nenhum outro esporte nacional garantiu mais do que ela. Das 23 que o Brasil tem, 6 vieram da vela. E Robert Scheid, que disputa a classe laser, pode bater um recorde do esporte. Conquistar a 6ª medalha olímpica. Vou dar tudo de mim. É difícil prometer um resultado. O que a gente pode prometer é o máximo de empenho, o nosso 100%. Torben é da equipe brasileira. O fato de estar em casa não deve ser visto como cobrança. O lado psicológico está sendo observado, afirma ele. Você tem grandes velejadores que nunca foram medalhistas. E você tem outros velejadores que se destacaram muito exatamente durante os Jogos. Então, parte de quem sabe lidar melhor com essa pressão dos Jogos. O vôlei de praia também é responsável por muitas medalhas. Começou a ser modalidade olímpica desde 1996 em Atlanta. E já na 1ª edição, o Brasil ficou com ouro e prata no feminino. A final entre Jaqueline e Sandra contra Adriana Bracá, o vôlei de praia brasileiro conquistou outras 9 medalhas. Incluindo o ouro de Ricardo e Emanuel nos Jogos de Atenas em 2004. Pedro Solberg e Evandro vão para a 1ª Olimpíada. E já são apontados como um dos favoritos à medalha. Ninguém tem medalha garantida. Podemos falar que a gente vai dar o nosso máximo quando a gente vai vir fazendo até agora. Nos Jogos do Rio, o Brasil busca manter a tradição e garimpar medalhas. Seja na areia ou no mar. E vamos mostrar mais um episódio da série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que destaca cada um dos esportes da Olimpíada. E hoje é a vez de conferir o judô. Legal, né? E a Sociedade Ípica Porto Alegrense incentiva os futuros atletas. A Escolinha recebe crianças a partir dos 2 anos. Crianças de 2 a 6 anos têm iniciação no hipismo montando pôneis. Com o interesse cada vez maior das crianças em aprender a montar, a Sociedade Ípica desenvolve há 2 anos atividades específicas para os pequenos amantes do esporte. Com equipamentos de segurança como botas e capacetes, As crianças aprendem noções de cuidados e respeito com o animal, coordenação de rédeas, direção e equilíbrio. Isso tudo em um pônei com altura adequada para a idade da criança. As aulas acontecem às terças, quintas e sábados na Sociedade Ípica, na Avenida Juca Batista, 4931. Informações pelo telefone 33-43-4793. Participe do nosso programa, mande sugestões, vídeo ou algum recado para a gente através do e-mail planodejogo.tv.com.br. A gente já volta. Entre os dias 5 e 7 de agosto, será realizada a sexta etapa do Circuito de Tênis Gaúcho em Novo Hamburgo. E quem está organizando esse torneio é a Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, que é responsável pela promoção de quase 70% dos torneis oficiais de tênis que acontecem aqui no Estado. E quem vai nos falar mais sobre o evento é o presidente da entidade, José Carlos Ferreira Júnior. Tudo bem, José Carlos? Como é que vai? Tudo bem, boa tarde. Prazer em te receber aqui. Prazer é nosso e agradeço o espaço para poder divulgar o esporte amador do Rio Grande do Sul. Fala um pouco mais para a gente sobre o sexto circuito, né? Quais as categorias que participam? O Circuito de Tênis Gaúcho é um circuito de iniciação ao tênis, né? Então são categorias desde os bem pequenininhos, a partir de 8 anos de idade, até 16 anos. Mas, na verdade, assim, a categoria é chamada 8, que é a primeira, mas tem crianças de 6 anos jogando lá. Uma mini quadra adaptada para a idade deles, a bolinha adaptada, a raquete, tudo, mas é bem bacana de ver. E onde vai acontecer em Novo Hamburgo esse circuito? No Hockey Center. No Hockey Center. No Hockey Center. E esse circuito, ele promove a descoberta de novos talentos? Qual a importância dele para fomentar o tênis aqui no esporte? Ele é, hoje em dia, em termos de eventos, pelo menos, ele é a base do tênis Rio Grande do Sul. Porque dali, ele já existe, esse é o nono ano de realização do circuito já. Praticamente todos os melhores tenistas gaúchos e infantos juvenis, desde que ele foi criado, passaram pelo CTG, pelo Circuito de Tênis Gaúcho. A gente está voltando agora, essa semana, a delegação do Rio Grande do Sul participou da Copa das Federações, que é um tipo de campeonato brasileiro de seleções. Seleção do Rio Grande do Sul contra a seleção do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. E o Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar. Como nós temos, são 32 tenistas convocados, nós estávamos olhando, uma coisa nos chamou a atenção, que dos 32, 29, se não me engano, acho que foi isso que a gente viu, jogaram o circuito de tênis gaúcho. Então, praticamente toda a seleção gaúcha e infantos juvenis passou por ali em algum momento. Então, ele é realmente, ele é o principal fomentador do esporte tênis Rio Grande do Sul atualmente. E quando é que acontecem as próximas etapas? Quando é que encerra esse circuito, né? Esse ano ainda? Esse ano ainda, isso. Eles são nove etapas anuais. Nós temos essa etapa agora, desse próximo final de semana, no Hockey Center. Aí, depois, no mês de setembro, nós temos uma etapa no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Em outubro, no Gramado Tênis Clube, em Gramado. E ele encerra em novembro, no Belém Novo Golf Clube, também em Porto Alegre, que é um lugar muito bonito e é bacana de fazer, acho que sempre o pessoal curte lá, muito arborizado, de fazer as finais lá, vem gente do estado inteiro para jogar. E a Associação Leopoldense também está promovendo a Copa Farroupilha, né? Que já é um torneio nacional. Quando é que ela acontece e como é que ela vai funcionar em termos de estrutura? Já a Copa Farroupilha é um torneio de edição única, no caso, né? Por ano. Tipo, os circuitos são nove etapas, é um torneio por mês. A Copa Farroupilha, ele acontece uma vez por ano. Já é a quarta ou quinta edição da Copa Farroupilha, é um torneio nacional, vem gente do Brasil inteiro. E ele é a segunda maior graduação, em termos de pontuação no ranking, possível para um torneio infanto-juvenil. Qual é a data e o local da Copa Farroupilha? É na semana exatamente seguinte ao do Circuito Tênis Gaúcho, ali é da quarta ao domingo, de cabeça aos dias do mês, eu não vou lembrar de dizer, mas é exatamente na semana seguinte ao do Circuito Tênis Gaúcho. O Circuito, acho que é quatro, cinco, seis, né? Então, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze. Também em Novo Hamburgo. Também em Novo Hamburgo. Esse é na Sociedade Aliança de Novo Hamburgo. E ele é um torneio de graduação muito alto, então é uma oportunidade para os tênis gaúchos poderem fazer pontos no ranking nacional de tênis com menos custos, né? Menos custos de viagem, de hotel, porque estão jogando em casa praticamente, né? E tem inscrição para esses dois torneios? Qual é o prazo? A gente já está encerrando a entrevista, só para a gente passar um servicinho para quem quiser participar ou assistir, né? Isso, tanto um quanto o outro. As inscrições do Circuito de Tênis Gaúcho encerram nesta segunda. O torneio já começa na sexta, mas encerra na segunda. Então, como são crenças menores, o prazo geralmente é mais curto ali. Já a Farrupilha, apesar de ser na semana seguinte, também encerra na segunda-feira. O menino que joga torneio nacional já tem que se programar com um pouquinho mais de antecedência ali para poder vir e jogar. Então, os dois torneios encerram a inscrição, apesar de serem datas diferentes, encerram no mesmo dia ali. Então tá, eu conversei com o presidente da entidade, ou melhor, da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, José Carlos Ferreira Júnior. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, agradeço o espaço da TVS, sempre ajudando o esporte do Rio Grande do Sul. Agora o assunto é futsal. Porque o esporte mobiliza torcedores de Livramento e Rivera com a decisão do Campeonato Cidadino. Encerra-se nesta sexta-feira, dia 29 de julho, o Campeonato Cidadino 2016 de Santana do Livramento. Três categorias, 28 equipes envolvidas e mais de 800 jogadores, da fronteira Livramento-Riveira e também cidades da região. A decisão acontece no Irajá Atlético Clube, com distribuição de prêmios e uma expectativa de público superior a 3 mil pessoas. E pela Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas tenta hoje a primeira vitória fora de casa contra o CRB de Alagoas. A partida em Maceió começa às 7h15 da noite. A gente fica por aqui, mas amanhã você confere o TVSportes a partir das 2h da tarde. Um bom final de semana e até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho